Jogar com o time titular, com um time misto ou um time reserva contra o Volta Redonda? Eis a questão, torcedor. O jogo que acontece nesse sábado carrega dúvida consigo em função da importância que a partida da próxima terça carrega. Uma classificação na Copa do Brasil é essencial para o planejamento da temporada e a competição já provou que não dá brechas para vacilos. Até em função disso, o Vasco irá com força máxima para o duelo contra o vice-líder do campeonato catarinense, o Marcílio Dias. Mas a dúvida fica em relação ao duelo contra o Volta Redonda, que também tem uma importância muito grande, tendo em vista que o Vasco ainda não está classificado para as semifinais do estadual. Uma vitória importante. E até por isso, essa questão tem pairado na cabeça de toda a comissão técnica. Dito isso, ao que tudo indica, é que Ramon Dias mandará o time titular para campo nesse sábado, visando garantir o resultado no primeiro tempo para revezar jogadores na segunda etapa. Medel e João Vitor não jogaram contra o Botafogo e podem ter uma minutagem a mais na partida. Principalmente o zagueiro brasileiro, que é um pouco mais jovem. Um pouco não, bastante, né? Paulo Henrique está fora e Puma assume a função no lugar dele, onde deve atuar na maioria do tempo nessa partida também. A segunda etapa deve servir para um descanso de Payet, Verrete, Piton e até Galdames, que tem atuado com frequência nas últimas partidas. Mas para isso acontecer, precisamos construir o resultado antes. Então, resumindo, teremos duas decisões em três dias, Vascaínos. Então, qual seria a melhor escolha para esse jogo contra o Volta Redonda? Jogar com o time titular ou segurar algumas peças para essa partida? O que você faria nesse caso?